Ela não é cardiologista, mas levou pro coração No meu aniversário veio me falar um bolão Dois peitos de silicone parecendo um balão Viciada em inglês, ela fez um bola gato Sua gang sem drip se veste no escuro Recheio na cuia, no escuro eu acento Internizando sabotagem Sistema vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu achei no bom lugar Chamado R.I.A.P Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Viu bem? Dele caralho Dele caralho Dele caralho Pou, 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 rá Ele sempre é um pou, 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 rá Porque eu vim pra matar Não importa qual seja o oponente na minha frente que vai desafiar Minha cabeça eu não vou abaixar Faz esse jogo que eu vou virar Pra todas as peças de peça em peça E se quebra a cabeça eu montar E é por isso que eu volto aqui Mata esses cara aí em cima do beat Mostro que a Sofia é uma mina foda Ela é a Levins, que ela não tem limite Eu entendi que o hobby é trap Mas você sabe, eu rimo pra caralho Hoje em dia Amazon, meu hobby não é trap Antes era hobby, hoje em dia é trabalho Demorou Demitida da CLT Porque meu trabalho eu faço pra caralho Eu sempre fui do R.A.P Agora, mano, cê fala de arma Por isso que eu mato essa mina Aqui no palco eu tomo de assalto Quando eu abro a boca, cês primam pra cima Tá entendendo qual que é a fita E por isso, rebobino, bitch Porque, mano, você é muito fraca E você falou que ela não tinha limite De verdade, ela não tinha limite Uma coisa cê esqueceu Sempre que eu tô no dia E ela me sombra, ela perde Ou seja, o seu limite sou eu Mas hoje é o dia da revolta Por isso que agora, mano, que componho Você é muito fraco Acho que é melhor chamar o Tonho Você é muito fraco mesmo Por isso que agora eu vou batendo Como se fosse uma bola igual Ionho Vai matar os Vingadores A Viúvia Negra tá aqui pra acabar com o seu sonho Viúvia, vai ler um dicionário Porque é pelo jeito você tá errando Tudo tá sem o conteúdo aqui no seu abecedário Você falou, mano, que esse é seu trabalho Pequenas empresas e grandes negócios E na empresa aqui desse assassinato Agora o CROIC virou meu maior sócio Virou seu maior sócio Mas você já sabe que você é hilário Na verdade, mano, aqui não tem o sócio Porque eu sozinha faço meu salário Isso que é que ele não entende Toma com a Sofia que essa mina é incrível Honestamente, ele é o Apolo Não vai chegar na lua Nem se essa rima faz combustível Realmente, na verdade, ele não vai chegar na lua Nosso Cebolinha é o Napolo helado Porque na verdade, meu mano, eu sou dono da rua Agora sim que você vai entender Pantera Negra nunca me espanta Até porque você é viúva negra Eu sou Pantera Negra Olhe o Wakanda Olhe o Wakanda Tudo bem, meu mano Por isso que agora é guerra Só que não é o Wakanda Porque a viúva te mata e é em qualquer terra Você é fraco Por isso que agora, mano, esse é o proceder Você é Pantera Negra Então se sossega Porque eu bato no plec Imagina no você Sem maldade, essa rima clichê que faz você ter um carrasco Se você, meu mano, aqui é viúva negra Eu tô prontinho pra te jogar aqui do penhasco Na moral, você ganha seu dinheiro sozinho Que papo feio Que eu saiba o rap aqui é compromisso Elas é igualzinha premiação Pronto pra rachar no meio E daquelas palmas de geral Cadê, cadê, cadê Valeu Jurados em 3, 2, 1 2 votos a 1 1 a 0 Levisky e Sofia E aí, do França Aquele beat pro segundo round Mantem a mão pra cima Vamos com a mão rapaziadinha Certo Aí Nossa Uma função Uma função Aí, se não perdão nada porra, você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer E a noite é mais escura, perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Não vem! Vou! 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 Vou dar ele caralho! Vou dar ele caralho! Isso eu tenho caralho! Brotou! Não passou por salário Isso eu dei de 2017 Muito antes de ter o vídeo aqui Muito antes de estar na internet Só que agora eu quero salário E no rap a gente se compromete Desde novembro eu não posso mais fome Fico rico de celabete Somente rima no aqui na aldeia Você falou que era viúva negra E realmente se apanha agora Essas ideias, mana, aqui já chega Até porque hoje hoje você desaga E de verdade você volta pra casa Viúva nem que controla o Hulk Senão ele cresce e depois te esmaga Sim, eu também Não faço por dinheiro Na verdade eu faço isso pela minha vida Faço isso por todos os momentos Que isso aqui foi aquilo que me soltou Pra eu ser criativa Às vezes essa criatividade Me dava um bloqueio Me dava ansiedade Por isso mesmo que eu saia aqui Do meu estado Peio algumas horas E cheguei nessa cidade E quando eu cheguei Eu não era reconhecida Sempre que eu tentava Uma vaga no sorteio E muitas vezes eu até subia nesse palco Chegava aqui em cima E fazia feio Agora que eu sou reconhecida Eu digo que eu faço sim Essa merda por salário Enquanto muita gente Tá dividindo a grana Eu tô multiplicando Todos os meus adversários Ok, ok Mas essa é a história de todo mundo De todo vagabundo Que vive assim Mano, eu também cresci das batalhas Você sabe que foi Sem da falha E desde menos Por isso só rimar é ruim Eu não ganho apela no Então aqui é só finish ri Minha dupla é o Hulk Você vai tomar logo o meu mano Fumou um verde pra achar que ganha de mim Não, 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 não Na verdade, mano Pode ter certeza que você Tá de vacilação Até porque, mano Quando eu tô rimando Você sente energia em oscilação O Hulk é o bigão Por isso que isso é engraçado O Hulk é o bigão Tua panaventura Agora entendeu Porque não é contratado Não entendi ainda Só o guri de lá Que ganha mais batalha que eu Só que tá suave, mano Não quero a sopa Porque isso aqui já é meu Até porque você entende o caminho E de verdade eu sou menininho Eu viro homem no que se consome Porque essa guerra eu ganho sozinho Ok, 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 ok Você disse que vou ser Ganhar essa guerra sozinho, meu mano Como ele disse a história de todo mundo Todo mundo que tá aqui na rima Todo mundo, mano Que se paga de vagabundo E é por isso, mano Que eu vago o mundo Agora você entende que você é oriundo Eu também tenho toda a caminhada Só que eu sou diferente O sentimento é mais profundo Isso aí foi duas muletas Na moral Você quer ler um abecedário Mano, eu não pago de vagabundo Deixei de ser vagabundo Hoje em dia o rap paga meu salário Mano, ó que brisa O Apollo, ele improvisa Com a rima precisa Eu deixei de assinar o CLP Pra fazer R.A.P. E hoje em dia Tô assando camisa Ué, tudo bem Só que no final de tudo, meu mano Cê sabe que isso é óbito Até porque sim É questão de assinar Hoje a Levins quer assinar seu óbito Você é fraco Por isso que essa daqui é a trilha A tropa não se contrata Por MCs que mais ganham A tropa se contrata Porque a gente é uma família Cadê as palmas, minha família? Cadê as palmas de vocês? Vamos lá, vamos lá Jurados em 3, 2, 1 Dois votos Terceiro round Quem vai, quem vai, quem vai? E aí, Levins? E aí, Levins? Aí, Levins no ataque, certo? Batalha da aldeia Gera com a mão pra cima Vem que vem o terceiro round Pegando fogo, mano Quem quer um terceiro round pesado? Levanta a mão lá em cima E mantém 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 Vem 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 Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Geral Vem 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 É uma piada Mano, eu já ganhava batalha e título Desde a minha quebrada Agora a Levins que tá de volta nessa porra Pra provar que você não é nada É, você ganhava quando você tava na sua quebrada Só que agora eu tô na sua quebrada E desde isso você não ganha mais nada Realmente não contrata a gente Você quer ir lá pra tropa da Vence Eu, Bach, Young e Apolo ganhando a tropa dos independentes Oi Tudo bem? Só que no final de tudo, meu mano, você que é um otário Até porque você tava falando pro Tiago C.C. Meu empresário Cê não entende? Por isso que nessa eu tô de boa O Tiago é minha família Porque eu sou minha própria empresária em pessoa Respeito isso, meu mano E meu empresário eu também sou Eu não sou nem, mas eu tenho uma empresa na sua cabeça O que é que criou Tá entendendo qual que é a fita? Fica no meu pé Cê não é meu empresário Mas admirador é Tudo bem, só que você sabe que agora você pira Tem mariotária que para e também me admira Admiração não leva a nada Por isso que essa é a função Admiração tem minha família Você no meu pé, embaixo num cachorro Admiração não leva a nada Sabe agora é o coração Várias minas que te admiram Cê não dá valor pra admiração É isso que você tá falando Tá ligado que eu tô pelo gueto E se eu tô aonde eu tô hoje É admiração pelos pretos Irmão Só que no final de tudo, na moral Tinha vários admiradores de Hitler Mesmo assim ele fazia mal Então pra entender a questão de admiração Eu tô de boa Se você não tiver trabalho e esforço Não fale nada essa porra Falar de Hitler Não me compare a ele E sem maldade Cê tá ligado que eu chego agora Expondo as paredes Até porque Sabe que eu chego Hitler, mano, aqui sem caô Hitler precisou de admiradores Malcom X também precisou Oi Tudo bem, só que no final de tudo Meu mano, será que cê não percebeu? Até porque, mano Hitler não era admiradores Eram pessoas perseguidas como judeus Essa é a diferença Por isso que essa é poesia Malcom X eu também ouvia Como hoje, isso até hoje em dia Malcom X não ouvia Eu lia Pelo visto cê nem sabe quem é Falta falando a pederastia E de verdade eu vou te bater Sabe que agora a que não merece É uma prova do privilégio branco Referência preta que cê não conhece Vem de palmas geral, rapaziada Cadê as palmas? Cadê as palmas? Vamos lá, vamos lá Jurados em 3, 2, 1 2 votos a 1 Croi e Apolo na semifinal Ela não é cardiologista Mas levou pro coração No meu aniversário Veio me falar um bolão Dois peitos de silicone Parecendo um balão Viciada em inglês Ela fez um bola gato Sua gang sem drip Se veste no escuro Recheio na cuia No escuro e eu acento Sleek pro Omnitrix Só maçã cinzenta Eu acordo tarde Mas eu vou pra cima do problema Ela acorda tarde Eu vou pra cima do problema